oi ai meu povo, bora começar a gravar aqui, deixa eu até alinhar esse pedestal, já cheguei gravando como sempre eu fiz aqui, acabei de abrir, que é o bairro onde eu moro gente, São Paulo, está acabando aqui ainda, chegou o piso aqui, mas já zerou o piso aqui ó, e para quem não entendeu nada, não está entendendo nada, eu já vou explicar lá em cima o que que era esse aqui, mas é uma casa onde eu morei gente, há muitos anos aqui, e aí? Não, muito gostoso, muito né? Nossa gente, na verdade gente, a Emre morou comigo aqui também, por 5 anos aqui? Não, foi 4, 4 anos gente, aqui era uma casa 2 dormitórios que meu pai está transformando em 4 continentes, era o quarto do Davi, eu trocava ele aqui, tinha uma janela aqui, a janela era aqui ó, no corredor, aí transformou, o Gersão fez esse projeto gente, maravilhoso aqui para a gente, olha como está ficando, faz tempo que a gente não vem né? meu pai falou que não mudou muita coisa, mas mudou e mudou demais e outra, eu vim antes de você, então para mim a mudança é maior do mundo a verdade gente, aqui era a sala de casa, aí criou essa parede aqui ó, ali a cozinha, aqui era a porta, e o quarto era aqui ó, aqui era um quarto, solteiro, um quarto de solteiro, um quarto pequeno né? e um quarto lá, não tinha suíte a casa, um banheiro só que era na cozinha, então, para quem está chegando agora nesse vídeo, eu vou tentar explicar um pouco mais, para quem já viu cara, vai alongar um pouquinho, não tem jeito, mas eu preciso explicar e se a gente conseguir ilustrar com fotos antigas e fotos do projeto, quem sabe a gente consegue ao longo do vídeo colocar alguma coisa né? é que não é fácil achar gente, logo é louco, enfim, aí a gente, aí cortou aqui né, o Gerson falou, meu, fazer um corredor aqui né, porque na cabeça da gente, olha como que era gente o corredor era lá ó, deixa eu ver se dá para lá, o corredor era lá, então você passava a sala aqui, aí o corredor era lá ó, inclusive ali, não, ali eu ia falar que era a porta do quarto, mas não é né, a porta do quarto era mais para lá é, aí a gente achou que ia seguir isso daí, só que aí não ia ter luz, não ia ter ventilação, não ia perder todo esse trajeto, tudo isso que ia perder, então ele falou assim, não, a gente faz a entrada rápida, então a entrada curta, ele perdeu só aí por mais que tenha que arrancar a parede a metade né, é melhor, aí foi o que ele fez aqui ó, por isso que eu falo gente, projeto é vida meu amigo, vai com esse papo de faz um design pra mim Edgar, Edgar não sabe fazer isso não gente aqui ó, é onde vai o relógio de cada casa, meu pai já deixou preparado para receber os relógios então ele vai ter um medidor individual todas as casas vão ter um medidor individual que é interno tá, mas vai ser um relógio só a gente pega pro Fábio esses medidores internos, quem quiser o contato tá aí ó, já tá no jeito aqui, então até o próprio inquirino consegue ver aqui ó o benefício disso daí é nem um inquirino seu pagar pelo outro, que nem um ajuste, então cada um paga realmente seu consumo de luz e não tem nem o que conversar aqui do lado dele, porque o cara fala olha ali e já é né, e se ele quiser pôr uma energia solar, inclusive o saca solar nosso amigaço um dia ele pode pôr energia solar lá em cima e dividir o valor pelo próprio relógio também inclusive antes da gente entrar e começar a falar dessa unidade eu digo, é, só relembra pro pessoal que já era uma abertura você não teve que fazer nada na laje né não, pô, cortou a laje mas tinha iluminação, não tinha? não, não ah, então a sala é verdade não, o que tinha era isso aqui ó a única iluminação que tinha, tinha mais dessa daqui meu pai devia até ter tampado isso daí diferente ou não, tinha uma janela aqui mas a única ventilação era da rua é, que vinha lá de baixo ó porque não tinha aquela parede, também era garagem tá e aí consequentemente ele cortou esse pedaço foi, a gente criou esse pedaço pra quê? pra dar essa luz gente e pra dar vento também aquele vidro tinha que tá mais afastado ali ó um tantão assim, uns 15 cm pra dar vento e fazer a circulação de ar porque é uma coisa que a gente preza nos nossos projetos e quem a gente indica familiar, amigo tem que ter ventilação cruzada em todas as unidades e janela em todas as unidades pelo menos duas janelas claro, faz toda a diferença pra você manter o inquilino pra você manter a qualidade da tinta você tem que ter ventilação cruzada é, a gente não diga uma janela só sempre duas se no carro não tiver é impossível no projeto o seu arquiteto colocar é porque realmente é impossível é o que eu falo é, arquiteto quem gerou isso daqui foi o Gerson se não der realmente vai ter que ser uma ventilação mercada é, aí tá de outro jeito então aqui ficou uma unidade essa é a primeira a primeira unidade aqui ó que era um quarto de casa o maior quarto vamos dizer assim ó aqui ó já ficou tudo na verdade ó aqui a cozinha aqui vai ser a cama e aqui ó daqui pra cá a sala a TV ali ó onde tá a Emily então vai ter praticamente tudo no mesmo ambiente nossa os que tão desacostumados aí não sabem nossa mas isso é impossível cara em São Paulo isso aqui é um é um super luxo ainda é e aqui daí inclusive pra fazer o que a gente fez nas nossas uma cama reclinável se ela encolhesse virava uma salona nossa uma puta salona se pegasse uma cama da orange bed orange bed orange bed orange bed meu você fecha aqui acabou você tem uma puta de uma sala enorme aqui ó e é isso aí a gente construiu esse banheiro aqui gente quando eu falar a gente é meu pai tá porque é família você acha que é a gente não e a gente é de banheiro no projeto então é ele tudo é a gente é tudo ele o dinheiro é dele a casa é dele tudo é dele o Edgar e a Emily não tem nada só pra mostrar pra vocês e dividir isso com vocês aí foi criado esse banheiro aqui ó porque a porta desse quarto era aqui certo? e aqui era tudo fechado certo? tinha nada aí beleza aí aqui foi criado o banheiro dentro de um quarto mano aqui ó tamanho que ficou o banheiro ó e esse banheiro olha tem boxe aqui meu pai tá tomando banho aqui velho isso meu pai é que tá tudo desarrumado porque ele não vem faz tempo aqui também aí ele falou pô tá tudo desarrumado inclusive um dos nossos inscritos ele falou como é que ficou essa lavanderia dentro do banheiro inclusive eu podia até fazer um vidinho ah não tem lâmpada ah não tem lâmpada um vidinho mostrando pra galera rápido aqui no Instagram inclusive se você não segue a gente no Instagram mano tá perdendo seu tempo tem muito mais muito 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 conteúdo lá ó só hoje tem mais de 30 stories lá você tá perdendo muito meu filho ó tá aqui ó aqui é o banheiro que não existia então tem um lavabo certo? tem a privada que ficou num tamanho deixa eu ver deixa eu sentar ver como é que ficou aqui lá pra dar um cadavador a dravador ficou perfeito só voltou uma tomada tem a tomada ali wi-fi meu filho aqui eu fico aqui inteiro ó as pernas aqui ficou ficou grande até que mais esse banheiro sério olha o tomante ficou aqui ó ficou largo mas sabe porque que ficou largo vou explicar pra vocês eu lembrei aqui agora você lembrou disso? lógico por causa dessa passagem aqui essa passagem tem que ser grande pra você passar com a máquina de lavar mas vai ter máquina de lavar aqui? gente é um banheiro com lavanderia acredite se quiser mas eu acho que vou até fazer um corte nesse negócio pra soltar esse vídeo no Instagram olha isso aqui ó banheiro aqui chuveiro tchau sujeira e aqui meu filho ó a lavanderia mano então o cara vai ter a lavanderia dele aqui ó máquina de lavar não vai ter tanque não precisa ter tanque mano então aqui a máquina de lavar ponto de luz saída de esgoto ponto de água e se ele quiser ou põe um varalzinho aqui meu pai põe um varal aqui e aqui tem a ventilação pra esquentar pode ser um varal de teto também um varal de teto acho que ele não passa aqui né ah dependendo do varal é varal de chão também a pessoa põe no quarto enfim mas ela vai ter gente a pessoa tem que ter lavanderia kitnet não existe sem lavanderia tá não é o espaço da lavanderia é uma máquina de lavar ela precisa ter um ponto da máquina máquina de lavar é lavanderia não é uma máquina de lavar ah e aqui ó tem ralo lá também não lá não tem ralo mas ele puxa pra cá ó se precisar fechou? que é mais baixo o degrau aqui e aí isso aqui ficou um espaço já por sua vez de armário vem colocar um armário meu armário super grande se não quiser colocar armário dá pra colocar aquelas prateleiras então espelhão espelhão se quiser fechar no armário aqui a parte de cima consegue cara não pode fazer muita coisa legal aí depende do bolso aqui se você mobília que é a ideia do meu pai mobiliar fica melhor você organiza melhor que nem ó agora deixamos o ponto de luz pra quê? pra colocar uma mesinha aqui o balcão tem balcão de refeição então vai ter os pontos de luz aqui ó tipo eu até já mandei pra ele os pontos de luz mas não sei onde tá e aqui também ó a gente vai deixar a prateleira iluminada aqui ó em cima da da cabeceira e só conseguiu ter esses pontos exatos porque a gente teve projeto né então ele já tá tudo pronto e programado pra não precisar ter quebra quebra pra não se matar aqui ele já deixou as tomadas também ó aí inclusive a posição da tv né então vai ser vai ser aqui né o a mesinha da tv tem uma ventilação cruzada gente pra quem tá se perguntando mas o ai vai dormir nessa claridade que que acontece? cortina cortina blackout cara a melhor coisa que tem porque se você coloca aquelas venezianas ali ó é o que eu tava falando o pedigar fecha muito a luz você perde 50% do negócio pensa no seguinte ó 50% da visibilidade da luminosidade luminosidade aqui ele é nem 50% não é então tinha que ser mais olha a luminosidade não vai caindo ó se liga ó já é metade já escureceu a metade olha a diferença ó é muita coisa gente então é nesses detalhes que você vai fazendo uma simples mudança que vai dar toda a diferença no seu imóvel inclusive as esquadrias pretas né que a gente falou indicou investe um pouquinho mais numa porta boa gente não adianta olha a mesa ó isso aqui ele botou pra atorar mesmo ele vai ter uma mesona bonita aqui vai ser um cooktop aqui é um cooktopzinho duas bocas que eu indiquei pra ele mas ele quer pôr quatro é isso aí e aí você mete aquela cortinona blackout e não dá dor de água ele vai colocar revestimento aqui Edgar? eu acho que não é ele vai ter o mesmo B.O. que a gente tem né vai ter que colocar você não pensou que não mas ele vai ter que colocar gente revestimento não tem jeito aqui e aqui ó aqui e aqui pra não ficar espirrando espirrar né espirra espirra e aqui a geladeira gente por que não colocar uma geladeira lá no canto? que seria muito melhor deixaria muito mais desembassado o ambiente porque a geladeira embaça fecha o ambiente vou explicar pra vocês por causa disso daqui ó isso e o fogão o fogão mais próximo da janela foi uma coisa que a gente escolheu alguém fazer né nesse caso desse projeto nesse caso mas não que sempre vai precisar ser assim tá então vamos embora você vai filmando aí? você quer que eu vá ou vai? gostou? os braços meio soltinhos aqui por sua vez já ficou outra casa já tem iluminação aqui ó também a gente pediu pra ele deixar isso aqui de com um led aqui ó vai ser que saiba de led sabe? igual a gente tem na spitnet do Armin um dia vai ser quando a gente não sabe várias é a ideia é essa são os perfis de led né vai de sobrepor bora pra próxima a do meio essa daqui é a do meio meu pai já arrumou uma tranqueira meu pai é essa tranqueira dele é ele tá cheio de móvel não é tranqueira não é móvel novo é móvel novo mesmo não é ele falando de bobrinha os móveis novos ele vai colocar aqui tá fazendo uns planejados já 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 vai deixar a mobiliada aqui a parte de baixo ó então aqui já explica como é que vai ser essa casa fechou aqui a pessoa entra vai ter um aparador alguma coisa aqui uma poltrona uma poltrona aquele canto de requinte assim sabe pra pessoa entrar já se sentir no ambiente de conforto beleza geladeirona aqui olha aí disso tá menor tá a geladeira disso tá menor agora aqui ó aqui também não tem luz Edgar? tem quase não muda nada fogão fogãozinho daqui ó perto da janela certo essa janela aqui é um corredor inclusive pra quem quer saber gente 1,20 de pia mais 60 pro cooktop essa janela aqui ela é se eu não me engano ela é 60 por 40 isso eu já não sabia eu acompanhei a compra das esquadrias e esse aqui provavelmente é debaixo dessa pia é o gabinete o gabinete da pia refleta o final bem legal ele tá seguindo o projeto Edgar tá aqui tem o que? uma divisória? será que aqui é a divisória? não aqui Edgar é o balcão não sei se você lembra tinha um balcão e ela colocou como se fosse um armário aqui mas não é necessário sim e aqui ficou o que gente? a cama bem aconchegadinha um lugarzinho aqui ó pontinho de luz pra fazer também um ledzinho uma gracinha sabe? tomadas aqui ó interruptor pra acelerar o que? o led o led daqui ó a gente não pôs ponto de luz aqui tá? que aqui ó tem dois pontos de luz então vem ali pra cozinha e esse aqui ó serve pra cá também a gente vai indicar colocar aquele trilho né? o trilho o trilho régua não é o trilho dos esportes e aqui também mesma coisa ó aqui já fechou a cena da internet então dá pra colocar uma outra aqui em cima e vai pegar na casa toda gente e aqui é a tv é se o cara falar não quero colocar aqui embaixo beleza tá aqui ó o painel? o painel o painel de tv inclusive aí é um bom lugar pra ele colocar por exemplo um papel de parede se ele não quiser por um painel verdade é então porque é no buraco é assim gente aí na hora você acaba com o painel ele vê o quanto ele quer investir se quer mudar aqui vai ficar um pouco escuro mas é um banheiro igual o outro gente igualzinho o outro porém não tem luz pra vocês verem legal tá? mas é a mesma coisa ó um banheiro muito confortável ó não uma piazinha básica não bonita essa piazinha e ó o revestimento que ele usou gente é aqueles polidos você consegue ver o brilho dele é bem bonito é bem bonito e a gente pegou essa inspiração de quem? da Dona Clarice é tirei tirei Dona Clarice todo mundo morar com o Thiago e a Dona Clarice é a mãe do Thiago olha gente olha o tamanho do frango também isso encarece isso encarece isso encarece e embeleza então tá aqui tá feio eu não sei que tá funcionando mas tá feio o trem aqui e aqui lavanderia também tá? ó a janela me desconcentra só é a janela era só ligar Edgar tem dois eu acho só viu aí a janela tá aqui em cima também que sai lá no corredor gente que usa aquele poço de luz lá então tá aqui ó a pessoa tem a lavanderia dela sai a fumacinha dela e tá tudo um erro que aconteceu com a gente o que que a gente fez nos nossos banheiros e falamos vamos comprar a janela mais barata quarenta por quarenta de um tipo de negócio parece um olho um olho mágico pequenininha você economiza cem, cem e cinquenta reais numa coisinha precisa então é isso não faça essa essa daqui já é um sessenta por sessenta pode ser que aconteça algum tipo de reclamação né porque ali é uma passagem de pessoas então vai ter que fechar acabou a reclamação é e se acabou o banho ela abre exato é isso não tem erro a outro erro nosso foi fazer com veneziana né a a tal da das janelas podia ser tudo sem veneziana igual a gente falou ia ser lindo faça sem veneziana por quê? porque a gente errou gente é por isso que a gente está aqui no canal para ajudar você não errar meu amigo não erre não erre não siga o nosso treino e é por isso que a gente criou o nosso treinamento né Edgar aí depois aí a pessoa fala não Edgar tá ganhando dinheiro nas costas dos outros eu nem respondo isso não que se lasque então você vai e faz se dane gata dinheiro com outras bobagas aqui realmente não tem luz tá gente por quê? por que que não tem luz aqui ó não tem nada de luz porque aqui vai ser um corredor do LED né é vai ser luz todos esses pontos de luz aqui aqui lá vão ser LEDs assim ó que vem pela parede e vai pro teto nossa vamos pra próxima aqui no seu caso aquela que a gente saiu era a sala e o quarto do Davi no caso quando morava eu e a Emre ou quando morava eu e meu pai o meu quarto e a sala aqui por sua vez é exatamente a cozinha a gente não mexeu nas parede e essa parede aqui não existia ela foi criada de ponto a ponta e antes de entrar as pessoas falam assim Edgar mas vale a pena derrubar tudo e fazer de novo gente nunca nunca derrube tudo e fazer tudo pra fazer tudo de novo não faz sentido uma obra ela se consiste em paredes o que der pra você aproveitar aproveite só troque o que? encanamento e eletricidade que é normal construir pra depois você passar encanamento então não vai mudar nada gente bola é entrada aqui é a cozinha gente antigamente tinha umas cozinhas gigantes né olha o tamanho dessa cozinha não tava parede aqui não tinha parede aqui é aqui era tudo aberto tudo isso aqui era a cozinha ó tinha a mesa aqui no meio né é aí o planejado tudo aqui ó aqui era a pia aqui na terra graças a Deus a pia é lá eu tô perdido mano deixa eu acender a luz aqui vai lá tem luz aí o que que acontece gente aqui era a cozinha e o banheiro que era aqui também era e continua sendo era original tava aqui era o único banheiro da nossa casa sim era o único né ou vou pra falar eu sei que o banheiro é branco mas ele ficou bonitão amarelo hein nossa o que a gente tá falando é a luz gente porque luz amarela é luz de conforto é sala, quarto aí você pega a cozinha, banheira, lavanderia e luz branca tá se você não souber disso saiba agora tá aqui ó outra pia maravilhosa gente maravilhosa deixa eu comentar vocês você já deu like nesse vídeo aí porque tem muita gente assistindo a gente pra caramba não se inscreve no nosso canal mano eu rodei 41km pra gravar esse vídeo hoje foi mó loucura vocês não tem noção do que a gente fez antes de estar aqui hoje pra tá gravando esse conteúdo pra vocês pra você não dar um like mano não se inscrever no nosso canal é um pouquinho de sacanagem você não acha? então faz favor dê um like eu tô gostando desse negócio de anotar aqui com o videomaker vamos lá aqui ó mesma coisa frontão piazona bonita deixa eu ver o espaço ali aqui pra quem não sabe gente vamos lá mano aqui ó traceta é um metro e trinta todos os banheiros tem um metro e trinta de largura e de comprimento aproximadamente dois e vinte não dois e vinte mais sessenta dois e oitenta nossa banheirão bom e aqui lavanderia e janela e janela e janela olha os detalhes gente e janela meu filho janela eu não vou deixar aberto porque como ele deixou tudo fechado eu vou seguir o padrão dele né mas era bom deixar aberto isso ponto de tomada ponto de esgoto ponto de água e aqui por sua vez já tem um ralo lá não teve é alguma coisa de esgoto não conseguiu esgoto lá foi muito difícil fazer esgoto lá foi nada briga é nada danada porque aqui é casa de família gente aqui é meu pai é o termo da minha avó a coisa de família que não vem essa foi a única essa é a única porta que manteve essa porta existia quantos anos é nossa e você que morou aqui desde criança eu moro desde eu morei uns treze aqui eu tô com trinta e seis e essa porta é a minha volta é de repente dê valor às coisas cuidem bem porque mano não é descartável é cara e se você não cuidava já tinha estragado é uma porta normalzinha simples ó é maciça não e aqui ó fica esse ponto aqui ai mas é feio isso gente você do vizinho não tem muito o que fazer né eu falei pra ele pintar a gente indicou pra ele pintar pelo menos essa parte aqui e ali sabe e vamos falar tem muita coisa muito grande a gente mostra pra galera olha aí o corredor ó vou segurar aqui ó tá vendo é um corredor da família essa é a casa da família aqui embaixo mas se desse pra fazer um pedaço de muro verde aqui ia ficar fantástico né ia ficar outra casa outro ambiente gente eu já vi na internet a gente que coloca aquelas coisas adesivas que não é o caso aqui porque é aberto mas quando é fechado coloca tipo uma paisagem de praia é é mas é rosto né então ele não dá enfim aqui já era a porta aqui ficava com os o fogão o fogão e aqui o canto lá aqui a gente teve que quebrar esse pedaço porque ali era aberto só tinha a porta que era da lavanderia lá de fora aberta inclusive tem a playlist né dessa casa aqui não tem? tem chama resumo da semana obra da Vila Ed gente entra aí na playlist então é o nosso canal playlist aí você vai ver várias playlists visitando a kitnet por aí vai ter assim resumo da semana obra das kitnets aí vai ter tudo da Vila Ed vai ter tudo inclusive se eu não achei as fotos mano lá você vai ver vídeos comparativos é um vídeo que deu muito trabalho pra fazer tem um vídeo só do projeto vale super a pena você ver e ver o vídeo do projeto e ver essa história como tá tá se alugando muito tá mas tá no tempo do meu pai então é isso e deixa eu falar uma coisa isso daqui é um problema né Edgar a gente conversou com o seu pai sobre isso eu não sei o que ele vai fazer com isso aqui ele tinha que ter arredondado isso aqui né essa pia tinha que tá aqui ó ela tinha que acabar e cortar aqui não pra ficar mais confortável pra não ficar batendo é você vê os detalhezinhos gente mas é isso aí ó aqui a pia tem que ser mais fina pra passar com a máquina de a máquina a geladeira com a geladeira não e eu não sei como que ele vai fazer isso porque nessa passagem aqui não dá eu acho que vai ter que ser por cima por aqui ó e aí ele vai ter que alugar mobiliado porque imagina não mas a mãe ele vai alugar mobiliado né tudo a casa é muito pequena assim é um lugar sem mobiliado porque a partir do momento que você colocou ela aí ela não sai mais e aí vai ser uma discussão por quê? porque se ela ficar aqui tem abertura da porta ou pra lá ou pra cá então eu acho que ela tinha que estar aqui ó não acho que o ideal é deixar a porta abrindo pra cá porque acho que se eu não me engano dá pra mudar o lado da porta você põe ela abrindo pra cá esse foi um dos pontos mais difíceis pra gente fazer o projeto da casa inteira porque esse daqui é o que sobrou de cozinha pra essa casa aí você não faz um projeto meu amigo aí chega nessa hora não tá aparecendo a chave não não chega na hora de você pô a sua geladeira não entra o que você faz? você derruba tudo ah mas eu economizei quatro, cinco, dez mil reais você colocaria aqui no meu caso eu pensava em colocar oito casas no meu terreno eu coloquei vou colocar dezesseis já coloquei dez ou seja eu já vou ganhar oito mil a mais por mês por conta de um projeto que eu gastei aqui na época dez não o da 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 Jane? sete mil sete mil ou seja por mês eu já ganhei esse projeto que ela fez tá? então se você não faz um projeto cara chega aqui vai pôr o trem do bagulho da geladeira e não cabe como é que você faz cara? tudo pronto, tudo pintado porra mano, não economiza não e aqui ficou uma grande discussão não sei se você lembra na época do projeto então a gente joga essa sei lá esse espaço aqui ia ficar pra outra casa ia ficar como se fosse uma rede aí a gente ia fechar ia jogar a cozinha aqui isso aqui ia ficar cozinha e sala junto igual a primeira casa igual a primeira casa eu falei não mas gente aquela casa vai ficar grande demais e essa vai ficar pequena demais a gente resolve a maior tem 18 18 metros quadrados e a menor é 15 que é a última e aí foi isso a gente resolveu desse jeito cada um tem seu painelzinho de eletricidade meu pai é muito criterioso com isso pra quem não sabe meu pai é eletricista ele que fez lá das kitnets e fez de muitos inscritos aí também pra quem quiser entrar em contato ele que fez toda a elétrica pra falar de eletricidade de trabalho gente vocês entram em contato com ele por que que eu falo assim gente não é pra todos esses mas tem gente que é maluca gente liga pra ele pra bater um papo nada a ver mano o povo todo mundo aqui tá trabalhando e o tempo é dinheiro é loucura mano não dá pra ele trocar uma ideia assim pô ele tá trabalhando e ó ele não tem tempo nem de vir aqui ó acabar a casa dele cara então é isso fechou? agora bora pra última bora a casa aqui a última a porta da lavanderia nossa era aqui ó era aqui era aqui beleza aí a quebrou tudo e fez a porta lá ó dessa casa aqui o relógio onde vai ficar? aqui e dessa nossa com energia com a da tinta velho e dessa aqui aqui então seja bem vindo a casa que eu desde o começo falo que eu mais gostei e aqui não tinha nem telhado é mano aqui era a nossa lavanderia velho perdido espaço praticamente olha isso aqui gente que top mano que top que tá essa casa velho aqui ó cozinha ó a janelinha com fogão fogão vai ser aqui vai cozinhar meio no desgueiro vai mano mas é uma panela só e acho que é super de boa mano gente casa pra no máximo casal tá não é pra família toda não mano e talvez a pessoa nem cozinha aqui ainda mais se ele for fazer Airbnb ainda mais é de São Paulo cara que é giro rápido a pessoa tá lá patapó tem bola e é isso aqui gente ele colocou uma cama bem diferente é de fechada e aí e aí e aí e aí e aí deixa eu ver foi aí não fechou fechou ou não fechou foi a cama e aqui vira um um armário é um armário certo? aí a pessoa pode pôr umas poltronas ali espalhadas e depois ela encosta as poltronas acho que vai ficar mais no canto a porta a porta a cama é isso aí essa é uma cama diferente daquela que a gente falou pra você tá hoje em pé de lá que é já vem levando tem um sofá é outra pegada é outra realidade enfim não sei onde ele comprou na internet mas acho que é na internet é a Simone falou é e aí por que que ele pôs isso aqui? eu não vou mexer pra mim não sei isso acho que não é pra nada amor acho que pra não ficarem vendo é meu pai ele é bem cismado essas coisas ele não tinha um e aí enfim aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui ó ficou a vista lá de fora então aqui é uma rua sem saída é uma vielinha e não tem não tem barulho ali igreja da Loreto lá em cima gente é isso ah outra coisa aqui ele teve que fazer um piso assim ó nesse modelo porque a casa aqui era toda troncha por causa dessa parede aí ia ficar muito corte e ia ficar feio gente eu amei esse piso gostou? nossa muito legal e o problema dele é que faz muito recorte né tipo recorte não perde muita peça é mas fica diferente é e isso daqui na pão de obra serve essa é também eu queria ter feito lá mas aí e quem fez isso aqui foi meu pai né então pão de obra dele na verdade ele faz ele faz tudo ele faz tudo gente é a porta foi ele que pôs o gesso foi ele que colocou gente o bicho é esforçado demais mas ele é tão esforçado demais tão esforçado que o nível ultrapassa o absurdo assim e aí tá se arrastando essa hora por dois anos já mas ele tá sendo muito caprichoso mas tá sendo muito caprichoso ele tá colocando os batentes junto com os com como chama os picos? esqueci as boas estão em todas ele não tem costume nem a gente tá na casa dele em isso e ele faz ele tá muito caprichoso é é isso que eu ia falar inclusive gente não é porque você não tem na sua casa você não tem isso proporcionar isso pro seu inquilino tá na minha casa não tem box nas minhas kitnets tem na casa do meu pai também se eu não me engano não tem box eu sei que isso aqui não tem na casa do meu pai uma privada dessa bonita não tem não tem uma mesa dessa bonita então não tem um revestimento que foi quase 70 reais um metro não tem não tem gente e olha esse aqui esse aqui tem um diferencial esse banheiro que é essa lavanderia tem essa janela que é pra lavanderia e tem essa janela olha que fantástico mano ou seja minha mãe já ficou dentro de uma mano aqui era uma área aberta a gente fechou a laje e ele fez questão de colocar essa janela naquela janela ele fez colocar eu falei olha não precisa de duas não vou colocar duas é meu pai não ta economizando nisso nisso ele não ta economizando só na mão de obra mesmo que ele ta se virando e fazendo na velocidade dele por isso que demanda um pouco de tempo mas é o que eu falo gente põe a na ponta do lápis vale a pena você arrastar por tantos anos assim por que entendendo ou não aqui ó vou chutar um valor bem idiota e bem baixo mil e cem e três reais pra alugar uma casa dessa e aí você põe aí vamos por mil quatro casas vezes tem mil né porque mil ela tem que dar uma preta amobiliada em mil é é fica fácil a conta vai mil duzentos vezes quatro quatro e oitocentos vezes doze então cinco vezes dois sessenta mil por ano mano sessenta mil reais por ano ele ta perdendo aqui e uma mão de obra não gastaria nisso num ano entende? não gastaria então se você arrastou mais de um ano a sua obra cara não valeu a pena eu não tenho dinheiro eu faço o que? meto no cartão a gente é obrigado mano vamo bora vamo trabalhar pra pagar empréstimo e o bagulho tem que rodar velho tem que rodar porque a gente ta falando mano é o profissional se a pessoa ficar porque a pessoa as vezes não fica ah mas e aí se não ficar e aí não aluga mais pelo contrário vai alugar alugar muito rápido e o melhor você vai pegar a multa recisória cara pegou a multa recisória o cara saiu você já alugou em cima mano a casa que você ganharia quarenta cinquenta mil no ano você pula ela pra sessenta setenta mil no ano teve nossas casas lá que já quase dobrou né só de lance de saída sem ser o arbing tá só que esse lance da pessoa sair meu ai mas que dó pagar a multa cara é um negócio isso aqui não é ONG não mano ninguém vai dar nada de graça pra ninguém e se eu precisar pegar minha casa lá de volta pra pessoa morar pra me dar pra alguém da minha família morar tem que pagar pra o cara sair eu tenho a multa também então é isso gente não leve isso aqui como uma ONG e sim como um negócio pra você ganhar dinheiro pra você ter o mérito de tudo que você gastou todo o dinheiro que você suou pra ganhar gente é isso mostra a visão que é legal olha que show mano ficou muito estilo um condomínio né como cara transforma não olha fala desculpa a entrada ficou isolada e a hora que ele fizer isso aqui decente que essas lâmpadas cara vai ficar incrível se ele meteu umas lâmpadas eu te digo mais hein mano que tem que ter eu meti uns três extintorzinhos aqui legalzinho ah mas vai ficar esquisito cara o extintor ele profissionaliza o seu negócio também na minha visão eu acho que três não os dois fora um lá no começo e um aqui no final fora que a segurança um cliente começou a pegar fogo por mais que você tenha seguro cara se ele conseguir se virar ali pô já ajudou pra caramba já propagou nas outras certo então é é uma coisa que não pode se pensar acho que quem vê lá de fora não dá que ficou assim aqui dentro ficou bem legal nossa ficou legal eu tô admirado parabéns pai parabéns pai parabéns Simone eu sei o quanto tá difícil pra vocês fazerem isso é é de admirar né a gente fica super admirado parabéns pelo esforço de vocês a gente sabe o quanto que é difícil e quanto vocês batalham pra fazer isso pra quem não sabe a minha madrasta Simone ela trabalha no banco gente ela tem problema auditivo ela tem problema na coluna ela tem problema no pescoço ela tem ela parece uma areia véia é isso quebra mais que uma areia e sem nem que véia mas enfim tá lá ó ralando mas seu pai também seu pai também coitado meu pai nossa meu pai tá queimando uma caramba por quê trabalha demais se esforça demais meu pai é palmeira e é isso mas espero de verdade que eles acabem isso logo comecem a fazer outra e vai pra cima velho vai pra cima fazer isso aqui dá dinheiro porque é uma casa que tava parada por quê? porque é casa de família não pode alugar né aí a gente e pra quem não sabe Edgar acho que só pra finalizar o vídeo e não deixar de falar vão perguntar por que que tá demorando tanto quando começou gente começou em abril de 2022 a gente tá em abril de 2024 por que que tá demorando tanto faz dois anos tá demorando que meu pai que resolveu fazer e aí nos outros vídeos que você posta todo mundo fala pô Edgar ajuda seu pai poxa mas eu não consigo nem tá vindo gravar aqui gente e a minha vida não pode se basear nisso infelizmente não é uma coisa que eu vou vir aqui uma semana e resolver com ele não consigo cara até porque ele demanda de algumas certas mão de obra que nem ele ficou ele perdeu pelo menos uns três meses com o box com o box com o box com o box ele demorou um mau tempão então eu não vejo sentido em não pagar isso entende? vai lá e paga e vai trabalhar na sua área ganhando seu dinheiro e pagando aquela mão de obra e como que ele faz? explica resumidamente ele quer fazer tudo por conta dele é isso? tudo, tudo, tudo ele mesmo que faz tipo assim a gente fez o grosso aqui com os pedreiros eu trouxe os pedreiros ele fez na hora tipo o piso ah não, eu vou tirar o piso daí eu vou colocar pai, já manda os caras fazer já tá embalado já manda bala não, não, não eu vou fazer no meu tempo foi isso, entendeu? então é uma escolha aí depois a hidráulica mesma coisa hidráulica que ele mesmo fiz elétrica, ele que faz óbvio, já sabia que ele ia fazer a pintura a única coisa mão de obra gente não é fácil mão de obra começa um, para joga lá no facebook precisa de pintor cara vai vir só as cascas feridas só casca de bala né? aí é isso vem, começa, para o cara vem uma semana para aí vai só adianta e como ele tem então e como ele tem outras casas de locação inclusive a casa da praia ele alterna a vida dele da casa da praia reforma lá reforma assim ele que vai fazendo as coisinhas lá cara então a vida dele é essa ficar reformando um pouco de cada casa aí não termina nenhuma e é isso nem a casa dele nem nada aí faz tudo e não faz nada gente é isso então cuidado para vocês não cairem nisso não se faz tudo e faz nada porém é como eu disse mano me surpreendeu essa cara fantástica é isso e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a eu não gosto da 05 já falei disso ela fica gorda na 05 eu não fico gorda eu fico a gente desproporcional a gente fica com a cabeça bem gorda mas vocês não enxergam mais é o que mais importa gente e é isso se você gostou desse vídeo ficou até aqui deixa um like aí se inscreve no nosso canal a gente não precisa ficar mendigando isso toda vez pô dá essa moral mano não custa fechou? então é isso daqui a gente vai fazer outra gravação hoje também estamos com o tempo contadíssimo e vamos gravar e mandar conteúdo para vocês porque a gente gosta disso o problema é colocar isso na nossa agenda é muita coisa inclusive um cara falou fala um pouco das suas rendas como é que você mano e para gravar o Norbinho que a gente demorou a gente não gravou ainda nem quanto custou essa obra a gente não teve não é fácil gente não é fácil e saindo daqui a gente tem que correr buscar o Davi tem catequese a nossa vida é uma loucura gente tem mercado livre que eu estou trabalhando tem a empresa que a gente acabou de passar lá também começa a trabalhar sexta-feira vixe Maria Vila todos os dias que a nossa empresa a gente trabalha com eventos a gente não sabe então trabalha de domingo a domingo gente não tem folga é tem que lidar com Instagram YouTube TikTok tem que lidar com a empresa tem que lidar com o filho com o casamento com a família a gente tem que lidar casamento eu gostei tem que lidar com a empresa tem que lidar com o mercado livre tem que lidar com tudo isso gente com as kit matches com o Airbnb é muita coisa é muita coisa mas é isso gente vamos juntos que a gente só passa real aqui fechou? até o próximo vídeo um grande abraço tchau 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 tchau